Olá, boa noite, Sérgio. Abraço. Fique cuidado que a gente vai ter uma entrevista bacana com uma youtuber de São Paulo. Vocês vão gostar dela. A Lini, boa noite, Lini. Tudo bem? Abraço. A gente vai ter uma entrevista hoje com uma amiga, Deca Beraba. Vai ser muito bacana. Fiquem ligados aí. Só aguardando ela se conectar para a gente iniciar o nosso bate-papo. Deca Beraba, que é uma youtuber. Tem um programa de entrevistas. Mil e Umas com Deca Beraba. Olá, Deca. Boa noite. Seja bem-vinda a uma entrevista sem cortes com Elinton Silva. É uma honra tê-la aqui. Olá, Mil e Umas com Deca Beraba. O prazer é meu, meu querido, de estar aqui com você nesse momento tão especial que o mundo inteiro está vivendo, né? E que nós estamos aqui passando. Mas estamos sempre coladinhos um no outro e um dando força para o outro. Estamos aqui nesse momento para bater um papo gostoso. e eu estou muito feliz pelo convite de estar aqui com você. Desde já, quero deixar aqui o meu beijo, meu abraço para todo o Ceará, a sua cidade com a sua família e também a todos que estarão aqui conosco nesta noite, né? Aqueles que curtem o Elinton e também a Mil e Umas aqui, a Deca Beraba, né? É isso aí. Então, Deca, para a gente dar início ao nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse para as pessoas quem é Deca Beraba, né? E falar também um pouco sobre o seu programa de entrevistas, que é Mil e Uma com Deca Beraba. Bom, Deca Beraba é uma pessoa muito prática, tá? Muito prática. E, assim, eu sou uma pessoa que eu não... Como diz a música, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, eu estou sempre em busca de tudo aquilo que eu sempre desejei para mim. Quando eu tinha seis anos de idade, foi a minha primeira apresentação, aonde eu estive num palco com o meu grande, velho, Malakias. E dali surgiu a Mil e Umas, a Deca Beraba, né? Aonde eu venho, cada dia, crescendo um pouquinho dela. E ela mesmo que se lança, ela mesmo que faz tudo, né? E tem algumas pessoas por trás disso, que hoje eu faço parte, né? Mas a Deca Beraba é uma pessoa prática, amiga de todo mundo. E é aquela que está pronta para fazer tudo o que há de novo, né? E tudo que vem da arte. A arte, para mim, é vida. Então, a Deca Beraba é arte. Eu tomo café da manhã, almoço e janto a arte. Paulistana, né? Isso, eu sou de São Paulo, da cidade de Guarulhos. Eu nasci aqui, mas fui registrada, devido a toda a minha família, né? Na cidade de Nazaré Paulista, São Paulo. Atibaia, São Paulo. Então, eu sou uma Nazarena. E quem é o Malaquias? Malaquias? O velho Malaquias é uma pessoa muito importante. É a pessoa que tirou todos os medos da minha vida. É o meu grande ídolo. Já faz 15 anos que ele partiu. Que ele está no andar de cima. Mas ele me deixou um legado. Porque ele era meu querido e amado pai. Ele não morreu. Ele voltou para o céu. E não quer me ver sorrindo. E sim, não quer me ver chorando. E sim, sempre sorrindo, né? Então, por isso eu estou aqui. Mil e umas para o velho Malaquias. Ele era uma pessoa que... Ele gritava leilão, tá? Nas praças públicas de Coreto. Onde meus irmãos se infiltravam na multidão junto com a minha mãe. E euzinha que não, né? Eu já subia logo com ele no Coreto. E o meu maior prazer era dizer que eu era assistente dele. Porque hoje tem as assistentes de palco. Mas aos meus seis anos de idade, com o velho Malaquias fazendo Coreto, não existia isso. Mas eu falo hoje que o meu primeiro trabalho foi ser assistente de palco. E depois eu falo em cima, assistente de Coreto. Porque quando alguém ia já... Ele ia premiar alguma prenda, alguma coisa assim. Eu já estava com ele tudo preparado para ele. É, a gente vê que você fica muito emocionada quando fala do seu querido pai, né? De fato, acredito que foi um grande exemplo para você. Sim, ele é a minha referência. Ele é o meu tudo. E em tudo que a Deca Beraba faz, é em prol a ele. A primeira palavra que ele falava comigo era... Filha, quando eu chegava na casa da minha mãe, ele falava assim... Filha, o que você está fazendo? Está fazendo muitas fotos? Ele falava... Tô, pai. Muitas fotos. Então, hoje, aqui com o Wellington, direto para o Ceará, eu digo mais uma vez para você, velho Malaquias. Estou fazendo muitas fotos e hoje uma live com um querido ator de teatro e cinema, o Wellington, do Ceará e Co. E é um prazer estar aqui. Ah, então, obrigado. Agradeço muito. E há quanto tempo você faz esse programa de entrevistas que você tem no YouTube? Que é Mil e Umas com Deca Beraba. Há quanto tempo você faz? E qual, assim, uma pessoa marcante que você chegou a entrevistar? E qual, assim, uma pessoa marcante que eu cheguei a entrevistar? Tá. Tem uma pessoa, assim, que eu me recordei agora. Bom, o Mil e Umas, ele começou já há muito tempo, né? Mas ele nasceu mesmo, foi na TV Guarulhos. Eu fazia um outro programa que se chamava Vitrine. E de um dia, acho que foi em 2000, eu comecei lá em 2013, mais ou menos. E quando foi, acho que em 2018, mais ou menos, eu tive que mudar o nome do programa. E eu fui, eu tinha um dia pra mudar o programa. Eu tinha que seis horas da tarde dar o nome do programa. E quando eu fiquei em dúvida que nome do programa que eu ia colocar. E mulher, você sabe como é, né? A gente sempre entra em lojas, isso e aquilo, né? E eu acabei entrando numa loja. Ver um look, uma coisa assim, né? E nisso, o que aconteceu? Eu olho do outro lado da rua e eu vejo mil e uma utilidades. Mas euzinha aqui, sou fotógrafa, cinegrafista, faço teatro, né? TV, as reportagens, né? Políticas, às vezes. Então, o que aconteceu? Eu falei, pronto, é mil e umas com Deca Beraba. Dijane tá entrando aqui, é uma apresentadora também. Olá, Dijane. Boa noite, Dijane. Boa noite, seja bem-vinda. E tem mais umas pessoas que entraram aqui com a gente também. É a Roseli, tô vendo aí. Um abraço. Beijo, Roseli, pra você da mil e umas da Deca Beraba. Isso, segue lá. Então, aí nasceu o mil e umas com Deca Beraba. Eu olhando do outro lado da rua, estando escrito mil e uma utilidades. Como eu tinha mil e umas coisas que eu fazia na mídia, então nasceu o mil e umas com Deca Beraba. Aí começou, eu comecei com um quadro, num programa, de uma outra pessoa, dentro da TV. E depois, eu tive o meu programa exclusivo sozinha, fazendo mil e umas com Deca Beraba. Todas terça-feira, das 18h30 às 19h. E depois também, bom, já fazia isso também. E como youtuber, como você perguntou, eu sempre cubro as festas. Alex Nina entrou, o humorista também faz... Boa noite, Alex. Tudo bem? Boa noite, Alex. Seja bem-vindo. Alex, um grande ator do Rio de Janeiro, viu o Wellington. Alex, o Wellington é um ator do Ceará, que tá aqui conosco. Da cidade de Icó. Da cidade de Icó, do Ceará. E me fez esse convite pra estar aqui com ele. E é um grande prazer. E é um grande prazer também ter o Alex aqui com a gente. Então, o mil e uma surgiu assim. Boa noite, Alex. Então, e aí, foi indo, e as entrevistas nos shows, os eventos. Sempre que tem coberturas de eventos, carnaval, eu sempre cobri de aviões da Fiel. Inclusive, agora teve a festa dos 50 anos da Gaviões da Fiel, né? A festa do Chopes, no AIMB, São Paulo. Eu estive lá presente. E, gente, eu acabei de falar dessa festa e acabou de entrar uma pessoa que esteve presente também lá. A formiguinha doces, que nos encantou com os doces. Beijo, sua linda! Estou aqui com o Wellington, do Ceará, de Icó. Então, e continuando, ali eu estava entrevistando pela TV, pra passar no programa, tudo. Foi o Belo, foi Rafa Augusto, foi Banda Maneva. É diverso. E uma multidão de pessoas. E o youtuber, eu sempre faço para as pessoas, assim, quando tem festas de atores, né? Bastante atores mirins, do SBT, inclusive. E a nossa querida, linda Sônia Costa, ela sempre me chama para cobrir. E lá vai a Deca sempre cobrir, né? E é um prazer pra mim estar com ele. Eu gosto muito de fazer esse trabalho. Isso. Quais os famosos que você, assim, já entrevistou? E quais os famosos que você gostou de entrevistar? E quais aqueles que são meio, assim, de xilique, que não queria dar entrevista? Aconteceu alguma coisa dessa forma? Olha, assim, eu vou voltar um pouquinho atrás, que você me fez uma pergunta e eu não respondi. E já vai encaixar nessa, tá? Certo. Você me perguntou se tinha alguém que eu entrevistei, que foi muito importante para mim. Teve, sim, uma pessoa que ela marcou muito a minha vida. E foi um momento muito especial. Quando foi... Foi nesse ano. Eu já entrevistei muitas pessoas, né? Muitos famosos, tudo. Mas foi um momento para mim que na dieta do meu filho, eu estava de dieta do meu filho, Matheus. E bem nesse momento, acho que ele tinha uns 20 dias de nascido, o Ayrton Senna do Brasil, o Ayrton Senna, nosso querido Ayrton Senna, ele veio a falecer, né? E então, eu passei vendo ali, assistindo todas aquelas imagens, tudo do Ayrton Senna, com o meu filho no colo, e assistindo, ele era bebê, e assistindo tudo aquilo, né? E na época também, meu esposo trabalhava com importação e exportação no aeroporto, e, inclusive, foi um dos que estava presente lá embaixo na hora de descer o caixão do Ayrton Senna. E passados-se os anos, né? Nesse ano aqui, logo no começo do ano, foi colocada uma estatueta do Ayrton Senna aqui no Parque Ecológico, né? Em São Paulo, do Arulhos, aonde o nosso governador, o Dória, esteve presente, a Viviane Senna esteve presente, e eu fui uma das repórteras convidada para estar lá presente, cobrindo pela sala de imprensa, né? Do estado de São Paulo, com menção ao doutor Sérgio Redó, e TV Guarulhos, né? Com o presidente Fernando Mauro Treza. E pra mim foi uma emoção muito grande, porque ali estava sendo colocada uma estátua do Ayrton Senna. A primeira pergunta da coletiva de imprensa foi minha, né? Eu fui escolhida, fui escolhida também para sair na foto da imprensa. E quem era o cinegrafista que estava comigo? Era aquele bebê que estava no meu colo assistindo todo aquele cerimonial quando o Ayrton Senna veio a falecer, entendeu? Boa noite, Profiro. Um abraço. Seja bem-vindo. Profiro, um abraço pra você. Então, pra mim, foi muito importante, porque a emoção me tomou, porque eu olhava pra ele assim, era meu filho que estava gravando, né? E no dia que o Senna faleceu, eu segurando ele no colo com todo cuidado, não sabia nem se mãe de primeira viagem, né? E depois de anos passados, uma estátua da Ayrton Senna e quem estava ali de cinegrafista comigo era aquele bebê, o Matheus. Então, pra mim, foi uma emoção muito grande e a entrevista com a Viviane ali naquele momento pra mim também foi muito importante. Tchau. Tchau. Apesar de já ter estado com ela antes, mas aquele dia era um dia muito marcante pra mim. Tchau, eu tô. E famosos, você perguntou, né? Ai, famosos aqui em São Paulo. Ai, amo. Deixa eu ver. Ai, são tantos que a gente... Se você olhar no meu Instagram, né? São mil e umas, né? São mil e umas pessoas. Mas eu acho que é importante, todos pra mim são importantes, tá? Porque todos sempre estão fazendo alguma coisa em prol da arte, né? Então, mas pra mim, quando eu fui convidada pra fazer um... Bartonez, é isso? Beto Manéz. Beto Manéz. Entrou. Boa noite. Boa noite. Um beijo pra você da mil e umas. Abraço. Então, eu, voltando atrás, a Deca estava falando... Então, todas as pessoas, elas são importantes. porque, ó, tá todo mundo me passando mensagem aqui, porque acho que... Ah, tá. Tá fixado o Beca Beraba ali, né? Então, muita... Assim, pra mim, todas as pessoas são importantes porque todos vivem da arte, né? Mas, teve uma pessoa que pra mim foi um momento muito especial e é uma pessoa muito especial na minha vida, né? Eu fui chamada pra cobrir um evento num filme que ia ser lançado no cinema de Vicentino Gomes A Justiça. E eu fui chamada pra cobrir esse evento. O Vicentino me passou uma mensagem. Clodeca, você pode estar com a gente? Tudo. E era a história do Brasil. Era uma coisa muito importante. Bastante... Muitos bacharelados, pessoas assim, muito... assim, com uma sabedoria muito grande que iria acrescentar muito na minha vida. Mas, quando eu cheguei lá, quem que estava presente? Aquele que, sabe, pra mim é muito importante na minha vida, que é Emílio Fontana. Do curso de teatro Emílio Fontana e sua esposa a Cris Fontana. Então, eu ali assistindo filme, né? tudo, que levou seis anos pra esse filme se concretizar, né? Porque até fazer todas as captações de imagens e buscar coisas em Portugal, no Brasil, pra poder montar, levaram-se seis anos pra que esse filme ficasse pronto. E eu não vi a hora que esse filme acabasse pra mim poder entrevistar o meu ídolo, que era do cinema, do teatro, Emílio Fontana, né? Isso aconteceu, foi muito gratificante. Ele é meu mestre de teatro, né? Um abraço, Emílio, um abraço, Cris. Inclusive, sábado, todos amantes do teatro, temos uma, ele tem uma live às 21 horas no Facebook e na página da DECA, arroba DECA com 2C Beraba, tá aí, tem lá as indicações. Pra quem gosta do teatro, todo mundo sabe que Emílio é uma pessoa muito importante no teatro, no cinema, ele é uma pessoa assim, muito direta e sem palavras, sem palavras pra pessoa dele em conhecimento da arte, né? E vive da arte como nós. Então, pra mim, foi muito importante esse dia, esse momento, foi essa entrevista com ele. Sua formação é só em teatro ou você tem formação em cinema também? Olha, cinema, não concretizei, mas estamos aí, são mil e umas e qualquer coisa estamos dentro. Mas já fiz cinema, já fiz cinema, já fiz, eu fiz a boneca, fiz a boneca. Por você ser uma atriz formada em teatro, você tem um personagem que você utiliza nas entrevistas, né? Que é uma bonequinha, é isso? É uma personagem marcante sua? É, esse é um personagem marcante meu que eu gosto muito, que eu faço ela desde os meus 12 anos e depois ela veio para o teatro, veio para o cinema, quando eu fui fazer um filme, que era um lindo Natal, e eu fui a boneca. E aí um amigo meu falou assim, literalmente, uma bonequinha, que é um ator também, o Fernando Torrente, um beijo, Fer, para você. E aí ficou a bonequinha e depois, nessa pandemia, ela parece que se consolidou e está por aí fazendo a festinha dela. E eu gosto muito desse personagem, mas estamos abertos para outros personagens. O que vier, estamos bem. Sendo honesto, estamos aí. Mas a bonequinha é muito linda, viu? Quem tiver a oportunidade, conheça a bonequinha. Retornou. Você já pensou em transformar essa personagem sua, essa bonequinha, em um espetáculo teatral e de repente sair com esse espetáculo por toda São Paulo e pelos estados vizinhos aí de São Paulo? Isso. Tem um projeto para a bonequinha. Quero mandar um abraço, né? Esse projeto é com o time de elenco, né? Dá beijo, Cláudia, para você. Gratidão, mil e umas por fazer parte do time de elenco, né? Então, tem um projeto para ela, mas, por enquanto, nós temos que deixar no spoiler, temos que esperar passar um pouco essa pandemia, né? Para que esse projeto possa entrar no ar, né? Mas a bonequinha tem projeto, sim, para ela. Oi, gente linda! Você acredita que eu, Deca Beraba, aprendi a imitar ela? Oi, gente linda do B Brasil, o barulho é eu, sim, a mesma. A bonequinha Zé Clio Beraba e vocês não sejam ligo arudo que eu estou aqui, viu? A bonequinha é uma gracinha, ela é vestida, é mais bonitinha ainda, as chiquinhas dela é linda. Temos aqui o Lucas, Lucas Leite, da Bahia, que acabou de entrar com nós, Messias Gabriel, Lucas, abraço para você da Deca e do Elton do Ceará e do Ceará. Urubu do Quilombo também, acabou de entrar, Abraço, boa noite. É da Bahia, é da Bahia, é o Lucas. Ah, é o Lucas, ah, é ele. Ah, tá, meu conterrano, né? Eu moro em Icó, no Ceará, mas eu nasci em Salvador, na Bahia. Eu já visitei em Salvador. Foi uma viagem muito importante para mim. Pois é, voltando para a bonequinha, você pode transformar a bonequinha em espetáculo teatral com o tempo, transformar em filme e convidar aqui o Icoense, o Cearense, para participar do filme com a bonequinha, fazendo o menino meio maluco, meio levado, né? Vamos construindo aí as ideias. seria o máximo, vamos pensar assim, vamos conversar assim e, nossa, que gostoso, seria um prazer, seria muito bom estar com você. A Sofia também, que acabou de entrar, a Sofia Mendes, é uma atriz também, inclusive, ela cursa também no curso Emílio Pontana, ela é uma atriz, Toriano Ferreira, acabou de entrar, beijo no coração, meu lindo, um artista também, aqui, com o Milosco, e estamos abertos, sim, para viajar o mundo, para onde Deus nos encaminhar e ser bom para todos nós, estamos juntos, sim, com a bonequinha por aí. Beca, você... Ai, acho que eu vou amar tudo isso, Jorge, meia, dá. Sofia, abraço, Soriano também, um abraço para você. Sim, Deca, você já chegou a fazer alguns testes, assim, para a TV, para a televisão, não digo assim como entrevistadora, mas como atriz, você chegou a fazer alguns testes? Olha, a Deca, é sempre pega de supertão, vem para cá, e a Deca vai para lá, entendeu? Então, assim, eu já fiz workshops que eu contracenei para poder receber certificados e isso, tudo aquilo, mas sempre, eu sempre estava, sempre fui chamada e fui, entendeu? Sei, isso é bom. Mas sempre deu certo, amém, né? Ufa! Porque, querendo ou não, o coraçãozinho às vezes bate um pouquinho, né? É verdade, é verdade. Mas eu amo o improviso, tá? Eu amo o improviso, adoro, quando me chamam no improviso, Deca, vem aqui, vamos fazer isso agora, gosto, adoro fazer, adoro fazer, adoro. Ah, é muito bom, é muito bom quando a gente chega, vai no improviso ali, e quando a gente pega uma pessoa que entra naquela vibe ali, junto com a gente, e segue, né? Isso é muito bom. É, é bem isso, é muito bom, é muito bom mesmo, e eu gosto muito de improvisar, porque no humor também, né? Nós temos que improvisar bastante, né? Então, eu gosto muito disso, do improviso, a coisa saiu na hora, né? na aguinha, pra todo mundo que quiser. Essa é a Deca, animada como sempre. Vou apresentar, eu vou apresentar pra vocês, um amigo meu, tá? Ele me acompanha, tem a festa de aniversário dele, esse ano não teve, tá? É devido a pandemia, até ele, tadinho, ficou. Mas aqui, ele tá aqui comigo, tá? Deixa eu pegar o meu amigo querido, o Deco! Olha o óculos do Deco! Olá, Deco! Boa noite, Deco! Tudo bem? Ai, Lari, então, como que você tá, homem? Como que tá o senhor aí? Tá todo mundo puxando a faca, ou tá tudo bem por aí? Ah, todo mundo puxando a faca, e tá muito quente aqui, uma quentura danada! Ai, eu não aguento a Deca Braba, ela fala o dia todo que tá com frio, com frio, com frio, com frio, com frio, você no calor. Isso, aqui tá um calor danado. Tá um calor aí? Tá. Mas eu vou sair aqui, senão ela vai brigar comigo, tá bom? Beijinho pra todo mundo, ó, do Deco! Muá, muá! Abraço, Deco! O Deco é um parceiro que anda com a Deca já, esse ano ele faz 14 anos, tá? E, às vezes, quando ele sai comigo, as pessoas pedem pra tirar foto com ele, e tudo mais. É um parceiraço. Já está comigo há 14 anos. Você trabalha também o teatro de bonecos, não é isso? É, quando a bonequinha, ela grava sozinha, agora na pandemia, ela tem uns amiguinhos dela que fica do lado, que são os bichinhos que ficam aqui no estúdio, né? Então, ela rouba tudo pra ela. A Pantera Cor-de-Rosa, o Pulp, o Deco, ela tem até uma onça que ela pega aqui, ela não tá no Ceará, mas ela pega a onça. E... E aí vai surgindo a história, ela vai trabalhando, vai colocando os personagens e vai. E aí ela vai trabalhando. Isso. E a bonequinha, ela estuda bastante agora na pandemia, ela deu uns livros pra ela de memorização, sabe? Pra ela memorizar aqui, aprender a se comportar, porque ela pega todas as minhas coisas pra gravar e bagunça tudo. e aí quando eu vou ver, tá daquele jeito, mas é vida que segue. Eu assisti um vídeo da bonequinha no YouTube que a bonequinha entrevistava uma vizinha. Ela é uma vizinha sua? Ou, de repente, você saiu na rua e pegou aquela pessoa e começou a conversar? Como foi? Ah, foi assim. Eu tinha acabado de gravar aqui, a bonequinha tinha acabado de gravar aqui na casinha dela, tá? Então, o que que aconteceu? Porque ela tem uma casinha, acho que você já viu, né? Uma casinha muito linda. E aí, ela pegou e falou assim, Ai, vou visitar a Lilia, porque a Lilia não está muito contentinha. Aí, ela saiu. Com o telefone na mão e foi lá e gravou no telefone mesmo. A Lilia tava na janela e ela começou a conversar com a Lilia e foi tudo improviso. Nem a Lilia sabia que aquilo ia acontecer. E estourou, ficou muito legal. Eu curti de montão. foi incrível pra mim aquele momento e também pra Lilia, né? Que alegrou ela também, né? Então, foi muito gratificante. Foi legal. E aí, em São Paulo, como é que tá a questão do teatro e eu digo o espaço, a casa mesmo, né? De teatro. Quais os planos aí já pra reiniciar? Estão pensando em reabrir? Já ou não? O que estão conversando por aí em São Paulo? É, por aqui tá um pouco difícil ainda, né? Eu mesma não, a gente não voltou ainda e creio que a gente possa voltar, mas eu creio que daqui uns dois meses ainda, alguma coisa assim, entendeu? Por enquanto, ainda não, porque o distanciamento social é a que nós temos que ainda manter, né? O comércio foi aberto, o comércio foi aberto aqui, mas nós já sabemos que nós que vivemos da mídia, na verdade, praticamente, é só pro ano que vem mesmo, né? Isso. É verdade. E aí no Ceará? E aí no Ceará? Como que tá? Aqui ainda também tá tendo distanciamento, né? Porque ainda tá acontecendo, muitos casos ainda, né? Apesar de ter esse controle, né? Esse controle. As pessoas estão cumprindo o distanciamento, mas a gente sabe que não pode liberar ainda nada, né? Porque é complicado. Agora, uma curiosidade, porque aqui a gente sabe que no Nordeste em si, principalmente quando a gente fala em cidades do interior, a gente tem um convívio muito próximo com os vizinhos, né? E esse distanciamento faz com que a gente sinta muito mais falta desses nossos vizinhos, desses nossos amigos que a gente costuma estar ali lado a lado. Em São Paulo, por ser uma cidade grande, não tem tanto esse acolchego assim, de vizinho, tá na calçada do vizinho e tal e tal, né? O distanciamento, mesmo assim, não tendo esse hábito, o distanciamento aí em São Paulo faz com que eu acredito que seja diferente aqui do Ceará, né? Porque a gente é muito próxima, né? E aí, cidade grande não tem tanto assim, uma proximidade. Mas aqui e acolá, claro que a gente sabe que surge um amigo vizinho, mesmo que a gente não sente na calçada, mas é como essa falta? Como tá sendo aí pra vocês aí, os paulistas? aqui nós temos muita falta sim, também assim como vocês. Só que é uma falta um pouquinho diferente, como você mencionou, aí no Ceará vocês têm o vizinho de calçada, isso e aquilo. Aqui, a vida é um pouquinho mais corrida, né? A minha vida mesmo deu um 360, porque todos os dias eu estava num evento, todos os dias eu tinha que acordar, tomar um banho, maquiar, se arrumar e já arrumar a mala cheia de roupa, porque eu já sabia que às vezes saía de uma gravação e ia pra outra, mas assim, eu sempre trabalhei, gostei de trabalhar com material meu, né? Tudo, então, com tripé, com tudo, já saía de manhã e voltava só pelas mandrugadas, né? Então, a gente não tinha esse contato que vocês têm todos os dias com o vizinho, mas isso não quer dizer que nós não tínhamos contato com o vizinho, temos. Sim, sim. Inclusive, a Lilia, que você acabou de mencionar, que a bonequinha foi visitar ela, ela é uma vizinha próxima e a gente se fala todos os dias hoje, às vezes, nos vemos pelo fundo, né? Oi, vizinha, tudo bem? Ai, tá só hoje, bate um papinho, aquela coisa toda, mas é o telefone, o WhatsApp e tudo mais, né? Mas nós sentimos muita falta, sim, aqui também, dos companheiros, porque nós sempre estávamos todos juntos, toda semana e toda hora, todo dia, em evento. entendeu? Então, era como se fosse uma família, né? E vizinho, Laurinha Zaneratos, Tânia Costa, o pessoal da TV, o pessoal do Lhamas, umas amigas, Rafa Augusto, que eu sempre gravava com ele, um beijo pra você, meu querido Rafa Augusto, o Brito também, né? Então, aquelas pessoas que você sabe que tal dia nós vamos nos encontrar e hoje a gente não se encontra, né? Então, tá todo mundo morrendo de saudade. O Vini Paixão é um ator mirim, ele tem oito anos, mas é como se fosse um ator, assim, com a sua idade. Ele é maravilhoso, ele é assim e faz parte da vida da Deca Beraba, já gravamos muito juntos, acho que você já deve ter visto um menino fazendo youtuber comigo, inclusive ele era aprendiz de youtuber junto comigo, ele tem o canal dele que chama Vinius, né? Então, a gente sente essa falta, porque era uma família, era como se fosse uma família, a Laurinha Zanerato, a mãe dela, a irmãzinha dela, a gente sempre ia para os eventos juntos, e todo mundo, todo dia, evento, Keri Cristina, beijo para você, Diego Caraça, e todo mundo, né? Então, era logo pela manhã, ah, para onde você vai hoje? Ah, eu estou em tal evento, ah, então, nossa, a gente vai se encontrar também, vou estar lá, Marcelo Arada, ex-pânico, porque o pânico acabou agora, né? Nós gravávamos juntos, sempre, direto, todo mundo, então, a saudade, o cider, né? A saudade é grande, só que nós temos que entender que temos que ter esse distanciamento social. Por exemplo, aqui na rua que eu resido, tem uma, você acredita, tem uma rádio. Eu não fui lá até o dia de hoje, mas desde março que eu estou dentro de casa. Eu saí umas cinco ou seis vezes, mas por obrigação, de ir ao dentista, coisas assim, médico, alguma coisa assim. Fora isso, não saí, entendeu? Então, a saudade é a mesma, só que de uma forma diferente. a gente tem que se proteger para poder proteger o outro, não é isso? Isso, certamente. Cláudia, da Vila Magdalena, é um youtuber também, nós íamos fazer um trabalho logo no começo da pandemia, já tínhamos ido escolher locais, a gente foi, almoçamos num local bonito, perto de uma represa, escolhemos lugares lindos para poder fazer gravações e depois não pudemos continuar o projeto devido a tudo isso. E ele é da Vila Magdalena, então, foi coisas que foram cortadas agora, mas, que tudo seja para que, como diz na novela do Candinho lá, que tudo, como que é que ele fala, tudo que está ruim é para ficar melhor depois, alguma coisa assim. Então, esperamos que essa pandemia, mesmo tendo, infelizmente, perdemos muitos amigos, perdemos, ontem mesmo eu perdi um amigo que trabalhou comigo, porque a Deca também fez rádio, eu fiz rádio Pimentas também, inclusive eu cumpri a Copa América de futebol com a rádio Pimentas, e o João Leite fazia parte de lá da Rádio Pimentas e ele veio a óbito ontem por Conavite. Entendeu? Então, é uma dor para a gente grande, e muitas pessoas partindo, mas, com tudo isso, esperamos que, assim que voltarmos ao normal, que tudo voltar aí, que a gente possa estar todo mundo junto novamente e que seja um mundo novo, não seja só o Brasil, seja o mundo todo, porque não é só o Brasil que precisa de uma reforma, tanto na, em todas as áreas, desde a política, as pessoas, em tudo, nas amizades, no vizinho, um dá mais valor ao outro, porque eu queria ter abraçado mais, como diz a música, né? Eu queria ter abraçado, se eu soubesse, eu teria abraçado mais, eu teria visitado mais, por exemplo, minha mãe está, se eu der cinco passos, o prédio dela é do lado aqui, do meu home, mas, eu subo uma vez por semana, coloco um banquinho próximo à porta, e ela fica na sala de visita, porque ela já está com 80 anos, então, temos que protegê-la. fico de máscara, ela também lá de máscara, então, a falta, diga, diga, meu querido. Grande youtuber, foi um prazer receber você aqui no programa Entrevista Sem Cortes, para mim também, meu querido. ...do seu coração, deixe uma mensagem... Uma mensagem, você me pega de saia justa, mas tudo bem. Eu vou... vou deixar aqui uma mensagem, e eu gostaria de dizer para o velho Malaquias, que sirva para todo mundo. Momentos maravilhosos, passamos por nossas vidas, horas, minutos e segundos, pena que já se passaram. Não haverá cura e nem cicatriz, e sim, sempre, uma ferida sangrando. Perdão por te amar assim, velho Malaquias, mas mesmo doendo dentro de mim, eu te amo cada dia mais, e eu daria tudo para poder ouvir todos os seus causos, contos e encantos que você me falou, cada um deles, eu ouvi você mencionar mais de 30 vezes, e nós, como mais jovens às vezes, a gente não dá tanta atenção àqueles que têm um pouco mais de idade que nós. E às vezes, eu olhava para a televisão, eu já sabia o causo que ele estava contando, e eu falava, é verdade, é verdade. Então, meus amigos, dê atenção, ouça quantas vezes for possível, porque eu daria tudo para ouvir todos os causos que meu pai, o velho Malaquias me contou em toda a minha vida desde criança. E ele é meu espelho, e se eu sou a mil e umas a Deca Beraba, é porque ele existiu e porque Deus permitiu que ele fosse o meu pai aqui na Terra. E eu sou privilegiada. Então, a minha mensagem é amai-vos uns aos outros, como o Senhor vos amou, e amai-vos os teus, o quanto mais você puder. E abrace muito, beije muito, dê valor nas pessoas, porque elas te vão e a gente fica com aquela dorzinha, né? Então, essa é a minha mensagem, vamos dar mais valor em tudo, seja num copo d'água. Se você tiver com sede e não tiver água, é muito difícil. Então, vamos dar valor em tudo, em tudo, em todos os momentos. E eu só tenho a agradecer a você por este momento aqui com você, você aí do Ceará, de Icó, né? Descobriu a Deca Beiraba aqui em São Paulo, Guarulhos, e nós estamos aqui juntos. E eu quero deixar um beijo para todo mundo aí da sua cidade e pelo carinho da tua pessoa de estar aqui comigo e também na minha plataforma artística, né? Né? Então, para mim, isso é muito importante. Beijo para todo mundo. e o Ilmas com Deca Beiraba. Muito obrigado. Obrigado e um abração mesmo. Obrigada para você, recebi o abraço. Igual, vamos tirar uma foto, espera aí. Faz uma cara que a gente é bonito. peraí, peraí, peraí que não foi a foto aí. Peraí, deixa eu tirar o óculos, né? Vou sair de óculos. Eu uso óculos. Tira aí. Pronto, já foi. E vamos terminar, né? Bem, vamos embora. Pronto, tchau e boa noite. beijo para todo mundo. Mil e umas com Deca Beiraba e o Wellington. E sigam nós nas redes sociais, né, Wellington? Arroba Deca Beiraba com você. Entrevista sem cortes com o Elton Silva. Tchau. É, e entrevista sem cortes com o Elton, né? Beijinho, beijinho. Tchau. Tchau.